O prazo para a renovação do passe livre ou a confecção de novos cadastros começou nesta segunda-feira. Quem vai dar mais detalhes pra gente sobre esse assunto é o Fernando Bueno, que é chefe da Divisão de Transportes Urbanos da AMTT. Como que as pessoas que querem fazer a renovação devem proceder? Olha só, esse ano nós temos uma situação atípica, que são alunos que não terminaram ainda o ano letivo de 2015. Esses alunos, nós já fizemos a transferência do passe livre para o mês de fevereiro. Hoje esses alunos já tem o passe livre no cartão deles e estão utilizando pra ir na aula para o mês de fevereiro. Esses alunos que ainda estão nesse ano letivo de 2015, eles necessitam terminar o ano letivo de 2015 pra então depois estarem regularmente matriculados no ano de 2016, solicitarem um comprovante de matrícula junto à instituição do ensino que eles devem levar até a praça de atendimento da prefeitura pra proceder o processo de renovação. Já aqueles alunos que terminaram o ano letivo de 2015, já estão regularmente matriculados no ano letivo de 2006, esses já podem procurar a instituição do ensino, que vai estar aí imprimindo o comprovante de matrícula, a qual ele vai levar até a praça de atendimento, das 9 às 17 horas, pra fazer o processo de renovação. São mais de 2 mil alunos que ainda estão tendo aula do ano de 2015, que nós efetuamos já a transferência do passe livre pro mês de fevereiro e esperamos aí mais de 4 mil alunos pra renovar até o dia 30 de março. E qual o procedimento pra quem vai fazer um novo cadastro? Quem vai fazer um novo cadastro, da mesma forma deve solicitar se cadastrar na instituição do ensino, aonde vai ser emitido esse comprovante de matrícula desse aluno, ele deve também anexar os documentos de identidade, o CPF, um comprovante de endereço atualizado, uma declaração de inexistência de vaga, se acaso ele mora próximo a uma escola que não tenha vaga, e ele deve procurar a praça de atendimento da prefeitura também, aonde vai ser feito aí o requerimento desse passe livre pra esse aluno. Nós temos aí toda a solicitação que entra até o sétimo dia de um determinado mês, nós analisamos essa documentação até o final do mês, e no último dia de cada mês nós fazemos a transferência pra que no mês seguinte o aluno já venha a gozar do benefício. Quantos, vocês têm uma estimativa de quantos estudantes serão beneficiados esse ano com o passe livre? O ano passado nós beneficiamos mais de 4.200 alunos, esperamos aí, acreditamos que todos esses alunos irão estar renovando o benefício, e com certeza aí estaremos recebendo uma demanda nova de alunos também que vão estar procurando o passe livre. Existe uma data limite? É ideal para as pessoas já procurarem logo, antecipadamente, não deixar pra última hora? Como que funciona isso? Todos aqueles alunos que estão, gozavam do benefício no ano de 2015, eles estarão aí, se tiverem aula no mês de fevereiro, eles já estão ganhando o passe livre, no mês de março, o primeiro mês de aula de 2016, eles vão estar também recebendo o passe livre nesse primeiro mês de março, e tem até o final desse mês, do mês de março, pra fazer a solicitação de renovação, ou então solicitar o passe livre para os alunos novos aí, dos estudantes novos. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolin para a ETV.